Conforme a Lei 6.024, 1974, Lei de Intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras, julgue a assertiva. Os administradores das instituições financeiras em intervenção, em liquidação extrajudicial ou em falência, ficarão com todos os seus bens indisponíveis não podendo aliená-los ou onerá-los, até a apuração e liquidação final de suas responsabilidades. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 36. Os administradores das instituições financeiras em intervenção, em liquidação extrajudicial ou em falência, ficarão com todos os seus bens indisponíveis não podendo, por qualquer forma, direta ou indireta, aliená-los ou onerá-los, até a apuração e liquidação final de suas responsabilidades.